Meus conquisteiros, temos mais uma zona de risco formada, isso mesmo, temos o Dionísio, que foi pelos donos, o Eric, que é entre os donos, que foi escolhido, e temos a Gisele, que foi pela casa. Vamos falar hoje especificamente da Gisele. O que teve na vila, ela teve um começo meio que planta, não se desenvolvia, depois ela foi para a mansão, cresceu muito bem, depois deu uma recaída, a Gisele, eu achei que essa zona de risco foi boa para ela, porque para ela dar uma acordada no jogo, porque ali ela estava indo muito bem, gente, ali você não vai para fazer amigos, que nem o pessoal que falava para ela, convive com as pessoas, se enturma, mas essas pessoas que falaram para ela fazer isso, que ela fez, que ela escutou essas pessoas, foram as mesmas pessoas que votaram nela nesta semana, ela teve cinco votos, e a Gisele, pela casa, foi para a zona de risco. E um dos votos que eu achei muito escrotíssimo foi da Natália. A Natália, eu estou percebendo que na mansão ela está se sentindo muito. A Natália, ela se sentia dona do jogo, ela já brigou com o Eric, ela já brigou também com algumas pessoas, e ela brigou com a Gisele hoje. No discurso dela, eu acho que não precisava de tanto. Ela poderia justificar o voto e votar na Gisele, mas não, ela teve que crescer mais. Por ela ter votado de uma zona de risco de várias vezes na vila, ela está se achando a dona do jogo. Então, a Natália, ela se acha que é uma campeã, porque ela tem a Sandra e tem a Gisele. Lembrando que a Gisele, ela foi para a mansão, mas ela foi com o pior voto da casa. Ela foi com o pior voto entre os nove colocados. Então, assim, a Gisele não tem um público forte. É que eles acreditam que o público do Gil do Vigor vai salvar a Gisele e o que estiver ao redor da Gisele. Porque a verdade é essa. Sandra e Gisele e Natália se suportam, se suportam, por conta de acharem que tem as maiores torcidas. Essa é a verdade. Quem gosta, quem não gosta é isso. Elas se suportam dentro do jogo por acharem que elas são fortes as três juntos. Porque ali nenhuma está suportando ninguém. Eu quero ver quando dá a briga entre as três. E vai dar já já. Que a Natália está se achando muito no jogo. Agora, a Gisele está assim. Ela cresce, não cresce, cresce, descresce. Mas eu acho que foi bom a Gisele ter ido para essa zona de risco. Para a Gisele acordar para a vida. Porque a Gisele precisa acordar. Ela tem que lembrar que ela não está lá para fazer amigos. O que adiantou ela ter escutado a casa, ter feito amizades, sendo que as próprias amizades que ela fez colocaram ela lá dentro. O que adiantou ela fazer amizade, conviver com todo mundo, e que as pessoas que disseram que ela teria que fazer amizades foram as que colocaram ela na zona de risco. Então, assim, eu acho que ela tem que jogar sozinha. Porque a pessoa está lá para jogar sozinha. Só uma ganha um milhão e meio. Dentro de um reality show, você não está para fazer amizade. Você está para jogar de igual e não ter amigos. Você pode ter aliados dentro de uma votação. Mas você também tem que lembrar que os seus aliados podem te esfaquear pelas costas. Como aconteceu com a Elisa e com a Edbala. Que o Mussuzinho e a Carol faz isso com eles. Então, mesmo que você ache que os aliados são seus aliados, não podem ser. E agora, o que você acha? Você achou que a Gisele mereceu ir para a zona de risco? Se sim ou se não, deixe sua opinião aqui nos comentários. E agora, eu vou deixar aqui nos comentários. E agora, eu vou deixar aqui nos comentários. Obrigado.